Se for a Troia, a glória será sua. Vão escrever histórias sobre suas lutórias por milhares de anos. O mundo vai se lembrar de seu nome. Mas se você for a Troia, não fugará para casa. Porque a sua glória anda de mãos dadas com seu destino. E nunca mais o peritino. Aquiles! Pela Grécia. A Grécia era bem forte antes de eu nascer. E a Grécia será a Grécia depois de minha morte. Não estou falando da fé. Os homens precisam de você. Essa guerra nunca será esquecida. Nem os heróis que lutaram nela nasceu nesta guerra. É muito corajoso ou muito idiota de ter a traje de sua vida. O Tessálico que vai lutar com o senhor, Ele é o maior homem que eu já vi. Deve ser Heitor. Eu não lutaria com ele. Por isso que seu nome nunca será lembrado. Sabe como sou? Aquiles. Vou me lembrar do meu amigo. O que era para entrar? Por que você veio aqui? Vão falar desta guerra daqui a mil anos. O que todos os homens querem? Eu quero mais. Daqui a mil anos, o pó dos nossos ossos terá desaparecido. Sim, príncipe. Os nossos nomes viverão. Pátroco. Nunca exite. Guarde sua nação. Mas eu quero enfrentar os troianos. Hoje não. Mas eu estou pronto. Você me ensinou a lutar. O que é um bom? O príncipe Heitor é um bom guerreiro, como dizem? O melhor de todos os troianos. Mas ainda não é o mesmo. Onde está Pátroco? Alguns dizem que é melhor do que todos os gregos também. Pátroco. Vá para casa, príncipe. Chega por hoje. Beba vinho e faça amor com sua esposa. Amanhã teremos que ensagiar. Heitor! Prefiro lutar ao seu lado do que de qualquer exército de milhares. Que nenhum homem esqueça como somos ameaçadores. Somos leões! Não há nenhum pacto com você. Os deuses por testão. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais vulneráveis apropriados. Não há mais ninguém! Não há pactos entre leões e homens. Não há mais ninguém! Vai perder seus olhos, as orelhas e a língua. Vai vagar pelo mundo dos mortos, cegos, surdos e imundos. E os mortos saberão. Este é Heitor. O tolo que pensava ter matado aqueles. Conheci homens como você a minha vida toda. Não conheço. Bom, você acha tão diferente de milhares de outros? Os soldados só compreendem a guerra. Levante-se, príncipe de Troia. Não deixarei uma perna tirar minha glória. Por que escolheu essa vida? Que vida? Ser um grande bebê. Eu não escolhi. Eu nasci, e é isso que eu sou. Faça. Não está com medo? Todos morrem. Vai matar mais homens, eu não matar você. Quantos primos você já matou? Muitos. Quantos filhos e pais e irmãos e maridos? Quantos bravo aqueles? Aquiles. Na noite, vejo o rosto deles. E todos os homens que matei. Esperando por mim. Dizem bem-vindo, irmão. Nos vedemos em breve, meu irmão. Poderoso Aquiles, silenciado por uma escrava. Ainda sou sua prisioneira? Minha convidada. Em Troia, convidado e saio quando quer. Pode ir embora, então. Vocês? Deixaria tudo isso para trás. Acorde os homens, leve-os para casa. Não vai conosco. Tem minha própria batalha para lutar. Os deuses nos invejam. Nos invejam porque são os mortais. Porque em qualquer momento pode ser um ótimo. Tudo é mais bonito. Porque estamos fadandos. Se ficarem lágrimas, vai encontrar a paz. Você é o paz. E uma mulher maravilhosa. É uma vida de guerra. Nunca ficará mais linda do que estará agora. Nunca mais estaremos aqui. Homens se erguem e caem como o trigo no inverno. Mas esses nomes jamais perecerão. Que digam que vivi na época de Heitor. Domador de cavalos. Que digam que vivi na época de Aquiles.